BALERA, OS VOCOS VAI COM VOCÊS, GALERA, GALERA, GALERA ANIMAÇÃO É o seguinte, tá todo mundo reunido aqui, ó Eu, Sarah, Jennifer e Lohane Temos essa aqui também, Debra Hoje vamos fazer uma festa surpresa Pra nossa amiga E daí, agora a gente tem que organizar A festa dela, a gente vai ser uma festa gigante A Nita vai vir cantar pra gente Mas só que agora a gente precisa correndo buscar o bolo Porque a gente já atrasou esse bolo O bolo já deve estar vencido de tanto que a gente atrasou Mas enfim, a gente vai buscar o bolo Ai gente, tão bonita E a Lohane e a Bebs vão ficar arrumando aqui, né gente A house party Vai arrumar tudo E daí quando chegar já vai... Que isso gente, a bomba Eu quero uma organização perfeita Eu quero uma organização perfeita Ah, não quer ser gravado Agora a gente vai buscar o bolo Gente, isso daqui tá muito decoração Que coisa linda Gente, o bolo é de... é butterfly E a gente tem uma butterfly aqui no bolo E a gente tem outra butterfly na vida real Bate as asas Bate as asas Tudo, gente, ó Piro Me banca, brincadeira As convidadas já tão aqui Olha, gente Que... sério Que esquadrão perfeita Da moda De Chernobyl Todas aqui muito belas Esperando a convidada especial, né Que não sabe da surpresa Que é a aniversária E já já ela chega E, gente, a meta é fazer ela chorar Por bem ou por mal Se não chorar de emoção Vai ser de dor Porque a gente vai quebrar um tiro na cabeça dela Já chegamos Olha só A última que faltava pra gente gravar os vídeos Chegou E agora Parabéns pra você Nessa data Querida Que sinais Muitos anos Devido Parabéns É nosso aniversário Viva Kauane E o Luca Viva Kauane Você está pisando na minha casa Tia Vazinha Nada a ver Nada a ver Olha, gente Todo mundo comendo agora De boca fechada Isso é uma pai Dá uma coisa assim Dentro de mim Que dá uma pai Desreavorecedora Acabou com a graça Gente, e agora O que nós temos que fazer? A aniversariante Não fez um discurso Gente, muito sério Eu esperava fazer um discurso assim Eu tô emocionada Não sei o que Eu vou chorar E não teve um discurso Oi, gente Tudo bem A festa já acabou Sim Fim de festa Acabou E eu só gravei aquilo Meu celular tinha descarregado, né? Daí eu falei assim Que se dane Não gravo mais também E daí Olha só Acabei de chegar na médica De consultar o Pinto Fui na médica de pele Dermatologista Porque, ó Minha pele Tá bem bosta E daí eu fui lá nela E ela só me humilhou Enfim Tô aqui no fim do vídeo Pra conversar com vocês Sabe sobre o quê? Sobre rotina Porque agora Vocês acham que esse canal aqui Vai ser desfocado Que eu não vou mais postar vídeo? Não Mas antes de eu falar Você já deu like Porque já tem muito tempo de vídeo Se você não tiver dado like ainda Porque isso é um coisa O meu cabelo tá todo bagunçado E eu não tô nem aí Tipo, que se dane? Estou aqui pra nossa reunião Decidi que agora Vamos ter uma reunião Olho no olho E é o seguinte Aqui nesse caderno Que lindíssimo Eu tenho meu planejamento Pro mês de fevereiro E pro ano de 2020 Pra esse planejamento dar certo Eu vou precisar Da ajuda de vocês Primeira coisa Vou falar pra vocês Como vai funcionar O calendário O cronograma Deste canal Olha só Dois vídeos por semana Terça e sexta Às dezenove horas Talvez possa atrasar Uns dez minutos Sim Atrasar uns duas horas Sim Uns dois dias também Brincadeira Eu vou fazer de tudo Pra não atrasar A gente fica combinado aqui De dois vídeos por semana Terça e sexta Às dezenove horas Mas só Que só vão ser Dois vídeos por semana Até eu bater Um milhão de inscritos Porque depois que bater Um milhão Três vídeos por semana Inclusive você pode Se inscrever no canal Mandar o canal Pros amigos Pra ajudar Agora Outro projeto Que eu tenho Projeto Parece que é coisa chique Mas não é Toda sexta e sábado A partir das oito horas Eu vou começar a fazer live Naquela rede social roxa Sabe qual é Gente Que eu faço live Ali pelo computador Entendeu Vai estar aparecendo aqui Como você tem que pesquisar No google É o link Ou então você já me segue No instagram No twitter Que eu sempre vou estar avisando Por lá Quando eu estiver fazendo live Agora é a parte Que eu preciso Da ajuda De vocês Preciso Da ajuda De vocês Pra saber O que vocês Querem assistir Nesse canal Que gente Por incrível Que parece Eu já não sei Mais o que vocês Querem assistir Tipo Agora que os comentários Estão ativados Em nome de Jesus Você pode comentar Aí embaixo Ideias de vídeo Pra eu anotar aqui Mas tem muita coisa Pra anotar ainda Tem muita folha Pra anotar ideia Comenta embaixo Aí embaixo Que você gostaria De ver Eu fazer Nesse canal Tipo Qualquer coisa Gente Até matando uma pessoa Eu mato por vocês Enfim Eu acho que é só isso Que eu tenho pra dizer Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Outro aviso É que o vídeo De sexta-feira Vai ser curto E que talvez O vídeo De terça-feira Também seja Bem curto Mas pelo menos Vai ter vídeo Não vai ficar Sem vídeo No canal Like Pra ajudar O canal a crescer Tamo junto E falou Que vocês Que vocês Pai